O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco dados atualizados sobre os casos de microcefalia no país. São 4.268 casos suspeitos, o que representa 65,9% dos casos notificados. O novo balanço diz também que 2.212 casos foram investigados e classificados, sendo 1.349 descartados e 863 confirmados para microcefalia e outras alterações do sistema nervoso.